Fala galera do Camisas e Chuteiras, vocês me pediram uma análise da Kips da Agility 100 e os parceiros da Decathlon Brasil me enviaram as 3 versões, futsal, society e campo. No vídeo de hoje eu vou dar minhas primeiras impressões sobre o modelo de entrada da marca francesa e contar pra vocês se vale a pena investir R$ 79,90 na Agility 100. Se após a análise vocês tiverem interesse em comprar a Agility 100, eu vou deixar links aqui na descrição e no primeiro comentário. Lembrando que essa chuteira também pode ser encontrada nas lojas físicas da Decathlon. E vale lembrar que ainda tá rolando liquidação no site e nas lojas físicas da Decathlon. Tem escudo barril 500 por R$ 129,99 e Kipsa CLR 900 Pro por R$ 159,99. Vale muito a pena aproveitar essa oportunidade. Os cabedais das 3 versões da Agility 100 são idênticos. Esse material utilizado aqui na construção do cabedal é 100% PU. Ele é feito de um poliuretano atóxico. Nos 3 modelos o cabedal é predominantemente preto, apenas com esses detalhes aqui na parte externa e o nome Kipsa em branco aqui no calcanhar. Em relação às cores do solado, na versão de society ele é preto, na de campo branco e na de futsal caramelo. Todo o revestimento da Agility 100 é têxtil, tanto na área do calcanhar como no restante do cabedal e na língua, 100% poliéster. O único desses modelos que eu ainda não tive a oportunidade de levar para campo e fazer algum teste é a versão de campo. Então eu vou utilizá-lo aqui para mostrar para vocês que inicialmente esse cabedal, apesar de ser macio, ele não é tão maleável quanto de outros modelos da Kipsa que eu já testei. Depois de algumas partidas ele melhora, que é o que aconteceu com a versão de futsal. Eu já achei esse cabedal bem mais maleável. Eu achei o ajuste do modelo um pouco mais firme, principalmente aqui na biqueira, que esse bico é muito mais estreito, muito mais fino, ele é mais baixo aqui na área por cima do dedão. Então nos primeiros jogos eu senti uma pressão por cima dos meus dedos, mas depois de algumas partidas ele acaba ficando um pouquinho melhor. Bem diferente mesmo dos outros modelos da marca, já que estamos falando de um chuteira que custa R$ 79,99, então é um modelo muito barato. Não dá para esperar tanto de uma chuteira nessa faixa de preço, mas depois de algumas partes esse cabedal melhora um pouco. Mesmo assim, para essa faixa de preço a sensibilidade ao toque na bola é boa e eu gostei de bater na bola com esse modelo de futsal. Eu achei que o chute encaixou muito bem, já que o cabedal fica bem certinho no pé. Tenho minhas dúvidas se ela seria uma boa opção para quem tem os pés mais largos, mas como eu tenho o pé mais fino, eu achei que o ajuste para mim ficou muito bom. A língua do modelo também é feita de material sintético e é bem fininha. Ela conta com um passador central que vai deixar ela firme no peito do pé durante toda a partida. Esse revestimento interno da área do calcanhar é um pouquinho mais áspero, mas mesmo assim com o modelo em quadro eu não senti nenhum incômodo nem mesmo na primeira partida que eu fiz. Não chegou a me atrapalhar em campo, mas eu achei o contraforte do modelo bem maleável. Como o revestimento interno é mais acolchoado, acho que ele poderia ser um pouquinho mais firme. Os três modelos contam com a mesma palmilha que é removível, feita em EVA e ela tem uma densidade muito boa para essa faixa de preço, mas obviamente ela não vai substituir um entressola. Gostei do grip, do revestimento interno dela, achei uma palmilha mais áspera e dificilmente vai deixar seus pés escorregarem dentro dela. Os três modelos possuem solados feitos em borracha, o que é um diferencial para essa faixa de preço, já que esse material vai deixar esse solado um pouquinho mais resistente. A versão de futsal tem uma placa bem flexível e eu gostei da tração. Utilizei o modelo em uma quadra mais áspera, estava até suja, o que dificulta um pouquinho a tração e mesmo assim não tive problemas, eu achei que segurou bem. O único ponto que me preocupou um pouquinho foi esse desgaste da textura do solado aqui na parte frontal com apenas três jogos, então eu vou continuar observando para falar melhor sobre isso no teste e análise. Diferente dos outros modelos da marca, a gente sim não possui reforço em costura aqui na biqueira. O principal ponto negativo da versão de futsal é a ausência de um bom sistema de amortecimento. Como vocês sabem, eu não uso nem recomendo nenhuma chuteira de futsal que não tenha uma boa entressola. E vale ressaltar que isso é independente da faixa de preço, pode ser uma chuteira de 79 ou uma de 1000. Se ela não tiver amortecimento, eu não recomendo para futsal. Mas mesmo assim eu sei que tem muita gente que gosta de jogar futsal com uma chuteira com um perfil mais baixo e não se importa com o amortecimento. A versão para a sua site também conta com uma boa flexibilidade aqui na parte frontal da placa e tem uma configuração de travas losangulares. Eu não tive a oportunidade de testar esse modelo em campo só site e gramado natural, mas em gramado sintético eu gostei, são travas bem mais baixas. Para quem prefere um perfil mais baixo, pode ser uma boa opção. Assim como na versão de futsal, o modelo não possui reforço em costura na biqueira nem em entressola, mas para a sua site não vai fazer tanta falta sim. Diferente das outras duas versões, a placa da versão de campo não é tão flexível. Pode ser que esse ponto melhore depois de alguns treinos e partidas, mas inicialmente a impressão não foi tão boa em relação à flexibilidade. A configuração de travas é basicamente feita apenas por travas cônicas, com exceção dessa trava aqui no centro da placa. Mas é uma configuração de travas que normalmente me agrada. Eu realmente não sei se esse solado vai ter a mesma durabilidade das outras duas versões, mas pelo menos a configuração de travas me agradou. Acredito que seja bem confortável em campo. Os três pares que eu recebi tem o tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Essa é a minha numeração regular e tamanho que normalmente utilizo para chuteiras da Kipsta. Como eu disse no início do vídeo, eu achei a forma da Agile 100 um pouquinho mais estreita, e ela tem um bico mais baixo, fazendo um pouco de pressão por cima dos dedos nos primeiros jogos. Por conta dessa forma, eu realmente tenho dúvidas se a Agile 100 pode ser uma boa opção para quem tem os pés mais altos ou largos. No meu caso, eu acredito que a numeração regular seja mesmo a melhor opção. Eu não senti sobras na frente nem nas laterais. O ajuste ficou mais firme, mas mesmo assim eu não vejo a necessidade de optar por um número maior. Se você tem os pés mais largos ou altos, talvez seja melhor experimentar antes de comprar ou já partir para um número maior. Como eu acabei de falar, os três pares que eu recebi tem o tamanho brasileiro 41. A versão de campo pesa 242 gramas. A de futsal, 271. E a de SoSite, 302. Por serem modelos de entrada, que custam menos de 100 reais, eu gostei dos pesos da versão de futsal e de campo. Já da versão de SoSite, eu esperava que ela fosse um pouquinho mais leve. É óbvio que a Agile 100 está bem abaixo em relação à qualidade de outros modelos da Agile 100 que eu já testei aqui no canal. Mas como o modelo está abaixo dos 100 reais, custando exatamente R$ 79,99, o cabedal não é ruim para essa faixa de preço. Como eu disse, ele apresenta um toque bem plástico no início, mas depois de algumas partidas vai ficando um pouco mais maleável. Não esperem um cabedal muito fino, que vai oferecer excelente sensibilidade ao toque na bola, mas é confortável para essa faixa de preço. Também gostei do revestimento interno, que é bem acolchoado. Mesmo não tendo uma forma tão anatômica quanto de outros modelos da Kipsta, eu gostei do ajuste, pelo menos no meu pé. O cabedal ficou bem firme, não sobrando espaços. Ainda preciso testar a versão FG em campo, mas essa configuração de travas tem tudo para ser bem confortável. A versão para sua site é a minha favorita das três até agora. É um modelo que para essa faixa de preço vai atender muito bem quem não pode gastar tanto ou realmente não quer investir em uma chuteira mais cara. Como eu já disse, o cabedal é razoavelmente confortável e oferece um ótimo ajuste para essa faixa de preço. Mas em relação à versão de futsal, a ausência de um bom sistema de amortecimento é um fator decisivo para mim. O solado apresenta boa flexibilidade e uma boa tração, mas não é uma chuteira para todo mundo. Se você prefere perfis mais baixos e não liga para amortecimento, pode ser uma boa opção para você. Mas como vocês sabem, eu não uso e não recomendo nenhuma chuteira de futsal sem um bom sistema de amortecimento. Não são chuteiras espetaculares, mas se você não tem condições de investir em um modelo melhor ou simplesmente não quer gastar mais do que R$100, são boas opções. Principalmente a versão para sua site. O que vocês acharam da análise da Keeps da Agility 100 nas versões para futsal, só site e campo? Já utilizaram o modelo? Me contem aqui nos comentários o que acharam. Gostaria de agradecer aos parceiros da Decathlon Brasil pelos presentes e principalmente por sempre acreditarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.